e eu fala galera microsoft na área mas trazendo pra vocês são mais um verdão aqui de car park dando rolê nos locais novos vendo como é que está o mapa beleza então já para tudo que você está fazendo te inscreve no canal ativo sininho mano para deixar aí é todos os notificações você vê que os vídeos das 11 e 15 das 15 e 15 das 8 e 15 é tudo 15 mesmo é isso mesmo então já sabe que todos esses 15 aí tem vídeo no canal então já deixa seu like se inscreve no canal bora para o vídeo porque hoje tem pessoas especiais aqui comigo né amor deixa eu mando um salve 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 galerinha como é que vocês estão belezinha exatamente senhora soft tá aí com a gente beleza lembrando que ela também tem canal o canal dela tá na descrição quiser dar uma passada lá beleza convido vocês né mozão é não fica canhado não pode entrar e folhear tudo pode fazer a sessão cinema e hoje ela vai jogar car parking comigo mano então bora para o vídeo puxa a vinheta é galera então olha só tô com subaruzão aqui que o pessoal da srs me passou eu botei uma cor dele que eu não sei que cor é essa como eu mexi nesse carro como é que é cor de bosta não não é cor de bosta é uma cor bonita é uma é eu misturei três cores eu misturei azul verde e amarelo olha aquarela aí gente azul verde e amarelo ó ficou brasileiro né ficou bim br ficou bim br eu tô mostrando para eles o subaru amor que eu vou chamar você de senhora soft ou de amor não sei a gente se você quiser amor então tá beleza vamos lá ó negócio é o seguinte rapaziada o pessoal da srs mandou para mim esse carro tá ligado eu esqueci o nome de quem me passou eu queria gravar com eles só que infelizmente eu mandei um oi aqui para os meninos e eles não me atenderam tá ele tem várias paradas pagas ele é o novo moda nova atualização tá ligado novo é novo mas tô trazendo coisa nova coisa nova ele é novo e eles me passaram e eles me passaram para fazer um vídeo mostrar para vocês as paradas que tem olha só tem vários body kits eu acho que vocês já viram os body kits agora um carro com os body kits eu acho que alguns devem ter né é porque é dinheiro vivo que gasta tá ligado falar nisso até que tem que botar uns 5 mil aqui 200 conto depois você me empresta o cartão viu amor eu tenho cartão mas não acabou o limite gastei com o meu cabelo mês que vem então mês que vem então a gente compra isso aqui tá bom vamos lá então vamos dar um rolê com a senhora soft bora dar um rolê aí é bom que você vai ver a cor aí você me fala que eu vou dar um nome para cor você vai dar um nome para cor eu não tenho eu não tenho você adicionado amor qual que é seu a você é seu id né amor qual que é seu id o meu id ótimo como é que é esse número que tá aqui embaixo de amarelo não tem 779 pessoas online é isso eu não tá atualizado sério é o da senhora soft não está atualizado rapaziada ela só vai ver meu carro então aqui ó vou transmitir para você a tela e tu vai prozeando comigo achei que nós ia dar um rolê hoje pô sacanagem sacanagem esquecemos das atolations eu esqueci de atualizar o computador dela esse carro aí tá aparecendo sabe o que é uma pedra preciosa viu não tá que cor que tá isso isso aí tá tipo um jasmin que isso mas jasmin azul mas é uma cor que você não sabe se é azul você é verde velho é como se tivesse blindadão assim de de uma cor assim de pedra preciosa como que chama aquela pedra mesmo aquela verdona é a esmeralda esmeralda é verde bota qual o nome desse carro de esmeralda esmeralda é tem que tem que ser carro de mulher tem que ser nome de mulher mesmo é vamos lá ó duzentos e poucos mano aqui parece que tá tudo do mesmo jeito aqui eu acho que não mudou nada não e tá nossa senhora o amor não bate ninguém não bate ninguém não bate ninguém você viu não bate ninguém eu vou sair dessa sessão já que você não vai entrar eu vou online online eu consigo ir para montanha eu preciso ver como é que as paradas lá eu acho que esse carro tá com pneu de rali vai subir não vai subir ninguém vai subir ninguém é para cá que a montanha é a montanha dá para lá de cá né e não não é para esse lado aqui não o velho eu gostei desse caranguinho e ó como é que vai como é que joga de lado a dirigibilidade parece que tá boy que que é isso que que é isso e ele tá jogando muito para o lado a agora voltou a física eu buguei a língua de rei oi 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 será que ele não tá com pneu de nossa ele tá sambando mas tá gostosinho você acredita tá 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 como se ele só tem uma corrida aqui para onde que a que achei achei o medo mata conseguir aqui o matagal é mata é muito importante eu levando a senhora soft para o mato não duvido oi que situação depois de 10 anos me leva para o matar não vou não e ainda ainda por cima andando com esse carro camuflado aí meu Deus eu não sei o que tá acontecendo com esse carro não eu acho que é pneu eu acho que é pneu que agora é porque agora os pneus o pneu tá muito mais realista entendeu aí novos pneus 3.000 acho que é rapaz é que é jogo esse quebrou o pneu era esse jogo de pneu aqui é ranflete é igual os pneus da pm é isso mesmo dá até medo de andar mil quantos cada um dá até medo de andar com a pm tem dia que dá vontade de carregar no colo não deixa eu te carrego deixa eu te carrego ó aí agora acho que vai agora agora ele tá muito mais na mão aí vamos ver se aqui mudou não 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 de novo a tá de sacanagem vai é costume na terceira a costume de terceira eu queria ver se você tivesse aqui eu queria ver já tinha nossa você ia passar raiva meu é o vídeo todo ia ser ali tá ligado mas já tá sendo caramba que lugarzinho chato agora vai agora vai agora vai não é homem-aranha não e fala homem-aranha você viu o novo trailer do homem-aranha nossa eu vi tá top nossa eu tô muito a fim de assistir agora os três homem-aranha junto eu acho que eu acho que eu acho que vai subir aqui não é vai subir aqui não é que você levantou suspensão eu acho que sim peraí deixa eu dar uma mexida nesse carro aqui que talvez talvez esteja faltando a suspensão deve tá faltando a pecinha que fica entre o volante ali é talvez o problema é um chamado motorista motorista aqui ó tá no off-road pô ficou bom a imagem pra mim essa imagem pra mim tá congelada tá congelada aham ah daqui a pouco daqui a pouco ela volta se congela ó eu falar vamos lá foca aí no cara no 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 você viu no homem-aranha aham nós vamos assistir né vamos lá tem que assistir aquele outro lá primeiro tem tanto filme pra assistir tem tanto filme pra assistir tem que assistir do chefinho né do chefinho 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 2 eu falo um negócio pra vocês rapaziada seu lugar se o tanto que filme que a gente tem que assistir no no cinema não sai de lá com uns mil contos de prejuízo nossa é prejuízo é não porque é sua pipoca ainda né é e fora pipoca 2 mil tem a pipoca se o refrigerante não é filme não é filme não é vocês já assistiram o chefinho vocês já assistiram não 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 agora não agora você não vai cair não me respeita é isso aí bota 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 mesmo aí agora vai agora vai ou com esses pneu com essa física nova ficou muito difícil mais difícil nossa senhora estava difícil para mim agora tá pedido ó ó aqui só que você tem ideia não vai não vai não não sobe moça tem que pegar outro carro então né mas esse carro aqui é o carro que foi feito por tá dá para o bagulho peraí eu vou botar um lugarzinho errado não tem que pegar outro lugarzinho eu vou botar um controle de tração que eu quero ver o que que vai dar não você vai apelar para o controle de tração não é não é não é regar controle de tração é terra todo caso vai ter essa coragem não mas conta mas na terra tem que ter controle de tração não só não forza aqui não eu jogo lá naquele forza sofrendo sem controle de tração não viu que você falou comigo que é feio é feio mas não na pista agora agora sobe não não sobe não com controle de tração ou meu pai amado é isso velho eu não sei que que eu tô fazendo de errado aqui não é não é eu vou ter que eu vou ter que fazer um desafio para vocês pegar um supra desse aqui tentar subir e se vocês conseguem subir eu quero que vocês me marquem aqui no instagram manda é manda lá no instagram do maio com um videozinho desse falando assim ó eu vou ensinar para você pro play ser pro play tá ligado é eu quero ver eu quero ver porque pô mano eu não tá conseguindo isso aqui aí agora foi agora vai 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 calma 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 e aí não vai não vai meu deus que doideira né velho ele capota quebreu o vidro quebreu o vidro não pode dizer quanto vai mais 500 contas é tipo isso ó é um subaro né amor a 500 conta é do que é do uno aí vai ser quantos cinco mil é bem isso bota uns bota uns cinco dígitos aí bota um zerinho a mais aí agora vai agora vai agora vai oi mano vai vai tá subindo tá subindo tá subindo eu vou eu vou empurrar atrás não tem coisa não depois vou descer do carro e vou empurrar depois da quinta tentativa aí também caramba que lugar sinistro às vezes literalmente uma montanha que eu nunca subi essa montanha que não é tudo primeira vez vai cair vai cair nossa se eu cair agora morreu faleceu e morreu cai não cai não cai não cai não cai não também controle de tração do velho dá para fazer uma série aqui é horrível dá para fazer tá suba se puder e suba se puder e é alto tá uma vez tem que olhar mesmo para subir queria falar não mas é alto eu tô no lugar mais alto a não tô indo no lugar mais alto não pera aí não vou acelerar não vai dar ruim pera aí eu vou subir no lugar mais alto agora é a questão de honra e aí você vai descer vai descer na banguela ou eu vou descer voando que é que todo mundo quer ver né é a destruição né irmão todo mundo quer ver eita eita tem mais nada aqui não vai por limbo e aí cai demorou tanto para subir quanto você acha que a coisa vai indo vai indo e eu caí no buraco aqui que eu não sei o que que acontece não é pesado é deixa eu voltar para estrada nossa eu fui parar num túnel e eu não sei onde é que eu vim parar e pera aí e deu montanha montenta para cá não tá para onde eu não sei onde é que tá mais a montanha galera eu quero fazer esse desafio para vocês pega um subaru desse ou pega um outro você não tiver condição financeira de conseguir esse aqui porque eu sei como é que as coisas que tá difícil né tá difícil tá difícil então pega um outro lá e tenta subir me marca aqui porque mano é impossível subir subir e descer né e descer belezinha descer eu morri desceu sem morrer é sem morrer descer sem morrer eu gostei do carangão galera que que vocês acharam é bonito não é feio não e essa cor comentei também é uma cor diferente eu acho que eu acho uma cor diferente né para sair do do normal do normal pois é então galera e falar nisso o canal do senhora soft também tá aí na descrição dessa moral para ela vai lá vamos morrer na escada seguidor lá rapidão é rapidão bora 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 é nóis rapaziada ela vai postar carpaque também tô sabendo vou passar já tem vídeo lá de carpaque também já tem eu te torturando você não lembra não tirando carteira de motorista meu deus do céu é mesmo rapaziada convido vocês beleza é nóis rapaziada fica o deus valeu fui